É mais um do DJ RB, papai É o Iggy Fortissão, no final, não esquece Taca Tiger, dois escape e hoje vai dar problema É que os menino é ruim, perito é louva cena Na gringa sou inteligente, a favela é maloqueiro Faço cor e dou um garimbo pra poder ganhar o dinheiro Na caminha da sinistra, droga em meio, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado, não vou falar palavrão Nessa canção que tem criança Que me assiste na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que os avelados vencem Na caminha da sinistra, droga em meio, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado, não vou falar palavrão Nessa canção que tem criança Me assiste na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que os avelados vencem É mais um do DJ RB, papai Tem que aturar, papai Taca, taguer, dois escape e hoje vai dar problema É que os menino é ruim, perito é louva, cena Na gringa sou inteligente, da favela maloqueiro Faço cor e dou um garipo pra poder ganhar o dinheiro Na caminha da sinistra, droga em meio, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado, não vou falar palavrão Nessa canção que tem criança Me assiste na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que os avelados vencem Na caminha da sinistra, droga em meio, mas eu não sei Eu tento atravessar, eu tive que morar sem dó De XJ só um buraco nos becos, eu tô a mil E se ficar calcado, não vou falar palavrão Nessa canção que tem criança Me assiste na telinha e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que os avelados vencem E aí E aí E aí E aí